O programa de hoje, a mulher que manja muito de comunicação. Oratória não é dom, oratória é treino. Jornalista, palestrante e escritora e mais, criadora da metodologia Direto ao Ponto. Ei, eu sou Giovana, esses são meus valores, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu defendo isso, eu defendo a minha família. Palmas para a autora do livro, O Mínimo Sobre Oratória, Giovana Mel. Nossa querida Giovana Mel aqui com a gente, ela já esteve aqui, olha o livro dela. Eita, Giovana. Esse aqui, da Giovana Mel, oratória, O Mínimo Sobre Oratória. O livrinho é pequenininho, mas isso é muito importante. A oratória sempre é bom para você falar em público, né? Muita gente tem vergonha de falar em público, né? Esse é o livro que você não precisa, né, Emílio? Eu preciso. Você não precisa. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Eu preciso de um livrinho. Não, eu acho que todo mundo, eu acho que sempre quando você tem um livrinho, é legal você ler. A leitura é gostosa, é um hábito bom, né? É um hábito ótimo, mas não substitui falar em público. Então, tem que colocar a oratória para jogo, tanto que eu não queria lançar esse livro. A Sedete estava atrás de mim há mais de anos já. E eu falei, não, oratória você aprende falando, você tem que fazer acontecer, tem que ir para frente da câmera. Eu fiz essa escola, vindo à televisão, vocês sabem. Alguém aqui fez curso de oratória? Não. Não, porque vocês... Lendo em público, fazer curso para ler em público. Curso para ler em público. Aí, bom, para o TPE. Mas falar, você precisa pegar e falar, que é uma coisa que a nossa geração não gosta muito, né? A gente tem uma porcentagem aí que nem estuda, nem trabalha. A turma nova? Nem quer falar. Eu acho que a turma nova sofre demais. Sofre com o quê? Muito. Porque a turma nova, a turma nova, ela tem muita opção. E quando você tem muita opção... Ah, isso daí é... Você perde. Você fica perdido. E eu acho que é uma turma mais perdida do que incapaz. Na minha humilde opinião. Muita dopamina, concordo. Muita dopamina, um cérebro muito estimulado. O Samy já trouxe esse estudo aí que você falou de muita opção, gera ansiedade. Você lembra o nome? Não, é o paradoxo da escolha. Isso, isso. Do sorvete, né? Não, o estudo clássico é sobre... Não, é sobre geleias. Mas quando você fica com muita opção, geralmente você se arrepende da decisão que você tomou. E também você fica paralisado, porque você não consegue avaliar tanto. Esse negócio, você pode ser tudo o que você quer. Isso acaba complicando. Esse negócio de LBT aí tem tanta coisa... É, você não sabe mais o que você é. Que tem até um que não sabe o que quer. Ah, verdade. É, tem um que você não sabe ainda o que quer. Eu sou indefinido. Ele é indefinido, ele é fluido. Fluido, fluido, fluido. Cuidado, senão vão te cancelar, tem que falar direito. Eu não me importo, já tô cancelado, eu faço parte do pânico. Agora, Giovana, nasce orador, ele tem, ou o cara que tem o dom de ser o orador, ou ele precisa passar pelo treinamento? Eu discordo totalmente com essa frase de que oratório é dom e que as pessoas nascem com essa habilidade. O que acontece é que, naturalmente, algumas pessoas são mais expostas à comunicação. Principalmente as mulheres. A natureza não tá nem aí pra ideologia. Ela é muito clara. Ela mostra que a mulher tem mais aptidão, facilidade pra desenvolver a comunicação. Enquanto os homens têm mais aptidão pra força. Por isso que são estimulados pro esporte. Mas você sabe por quê, né? Por quê? Porque a mulher, ela tem, quando ela vai dar leite pro filho, a comunicação que ela tem que ter ali com o filho é a mais absoluta. O homem, ele não passa por isso. E aquilo, você tem um ser aqui, você tem a experiência de dar leite pro seu filho, você tem que ter uma puta comunicação ali. Conexão, né? Conexão, olhar, análise. Uma conexão e uma comunicação com aquele... O homem, ele não tem isso. Então, o homem sempre é porrada, sempre é bruto. Tem dificuldade de falar de sentimento. Precisa defender a cria também, defender a mulher. O homem, ele é mais fraco nesse ponto de comunicação, eu acho. Mas que bom, porque a obrigação do homem é ouvir a mulher que fala 14 mil palavras por dia. Vai dizer que no seu casamento você fala mais. Meu casamento, eu sou feliz que saiu agora uma pesquisa também, que com isso aqui, a mulher fala 30% menos. Ah, isso eu acredito. Então, eu queria aplaudir as redes sociais. Eu tenho 5 celulares. Agora eu trouxe o meu fone pra mulher. A mulher, a partir do momento das redes sociais, fala 30% menos. E melhora a comunicação. Por isso que eu tô casada, então. Melhorou muito. Meu marido me aguenta, porque eu vivo no Instagram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na oratória com os políticos, aqui você cita o Barack Obama, né? Baracão. O baracão. E a gente tá vendo agora dois políticos lá. O Biden, que tá numa situação mais complexa. Como é que você avalia a parte da oratória com os políticos e quanto isso influencia? A oratória, a comunicação é que determina tudo. Tanto que a gente teve agora essa situação do atentado e o que garante que foi um atentado. Se alguém ainda tem dúvidas, assim, indico que você vá a um psiquiatra. Porque você não tá conseguindo entender a realidade. Fica claro com as imagens e com a comunicação que foi um atentado. Tem foto, tem vídeo. Então, é a comunicação, é o que é divulgado. Toda a narrativa que conduz uma campanha política. E que vai determinar quem é o líder da maior nação do planeta, que é os Estados Unidos. Então, é extremamente importante. Quanto mais eles bateram nessa ideia de que o Trump é perigoso, que o Trump é nazista, que o Trump é ruim, que o Trump é ex-Trump é aquilo. Um cara meio fora das ideias falou, não, já que ele é mal, então vamos exterminar esse cara. Então, olha o poder da comunicação pra incutir ideias na cabeça das pessoas. Esse é o poder da comunicação quando a gente fala de uma eleição. Não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo inteiro. E o poder da comunicação, da linguagem corporal do Trump, né? Porque ele sai aqui, aquilo é bem histórico. Isso pra mim foi muito forte, porque é nessa hora, na hora do medo, em que aí tem dopamina, testosterona, adrenalina, que a gente conhece realmente aquele ser humano. E ali ele não acolou, pelo contrário. Ele sobressaiu... Lute, né, ele ainda falou. Falou lute, força, ele trouxe essa força nessa comunicação, a testosterona deve ter ido a mil nesse momento. E curioso que ele sobressaiu não só pelo seu gesto, mas porque a equipe de segurança também não conseguia protegê-lo o suficiente, né? Nós temos ali uma mulher que mostra que ela era mais baixa, que ele não tinha como proteger. Então, acabou facilitando pra imagem, mas colocando a vida dele em risco. É, não dá pra gente imaginar o que se passou na cabeça dele, porque deve ser uma descarga tão grande de adrenalina. Eu vou fazer o break agora, para descarregar a adrenalina na nossa querida audiência. O Instagram da Giovana é Giovana com dois N's e Mel. Tudo junto, Giovana Mel, o lançamento do livro. Esse livro aqui, ó, é muito importante pra todo mundo, viu? Sim. O mínimo sobre oratória. Noite de autógrafos em São Paulo, dia 25 de julho, às 19h, na livraria Travessa do Shopping Iguatemi. Um shopping muito chique. Elegante. Esse é o livrinho, dia... Banheiro Maravilha. Volta aqui, dia 25 de julho, às 7h da noite, e lá estaremos. Não é, Zuzu? Exatamente, eu tô adorando o livro aqui. O livro é muito bacana. É um guia de bolso, ele é bem rapidinho, curtinho, porque é o pontapé inicial. Se você lê o livro e se expõe, começa a falar, topa participar de entrevista, reunião, você vai aprender a se comunicar. Porque o que eu digo, comunicação é você se expor, é você treinar, dá a cara a tapa, que é uma coisa que a gente precisa fazer cada vez mais, ainda mais num país que tem controlado tanto a gente. Vou fazer o break agora. Pode rodar, por favor. Posso fazer uma questão? Muito bem, lógico. Então, Giovana, falando da questão que você tá falando da oratória, comunicação, intenção de informar. Como você avalia, a gente pode pegar até como exemplo o próprio Trump, eu caio do palco, suposto som de tiro. Como é que você avalia, você vê, aqui tem uma intenção, uma intenção de informar de uma outra forma ou de desinformar. Até nisso, também, a oratória tá avaliando tudo ali, né? Porque é toda a comunicação. Eu avalio com muita vergonha dos meus colegas jornalistas, porque... Mas você acha que foi intencional ou foi burrice? Com certeza. Opa! Foi intencional. Eu sou igual o professor Sami. A primeira premissa que a gente vai é na burrice da pessoa que tava no plantão. Porque aquilo foi plantão, né? Não há maldade. Sim, é sempre o mais provável. A gente fala que tem três coisas pra avaliar. O Daniel, que é um economista, fala assim, a primeira coisa é que quase sempre é burrice. E não má-fé. Não, pra mim é má-fé. Claro que a gente não tá falando do atirador, a gente tá falando da... Da notícia. Da notícia do jornalista, certo. Segunda coisa, a explicação mais simples deve ser privilegiada, a não ser que você tenha grandes fatos. Ou seja, em vez de achar que estavam querendo marcar que é o Irã, que é o Iraque, que é não sei o que lá, mais provável, pelo menos porque a gente sabe, é um lobo solitário. Não, mas o que a gente tá discutindo aqui é da notícia que saiu na Globo. É da Semântica. G1, G1, né? É da Semântica. Eu entendo que tem um medo de cravar o pato, que é uma questão ética jornalística que deveria ser basilar pra todo mundo que trabalha com comunicação e com meios de informação. Só que ali, especificamente, ficou muito complexo quando eles repetem a palavra suposto. Então é, o suposto barulho de um suposto tiro, o suposto sangue na suposta orelha. Então ali você começa a ver que se perdeu toda a linha narrativa. Por que que repetiu tantas vezes a palavra suposto? Olha, supostamente houve um atentado e com tiro, barulho, tananã, tananã, tananã. Ótimo! Agora, a pessoa que tá muito insegura, ela começa a repetir, repetir. Ela comete um vício de linguagem que a gente chama verborragia. Verborragia, né? A pessoa fica verborrágica, ela fala palavras desnecessárias. E você percebe que ela não tem certeza do que ela tá falando, ou ela tá tentando manipular, maquiar o discurso. E é o que tem acontecido, não só nesse momento, mas há muitos anos. Esse foi um dos motivos de eu ter saído da televisão. Eu vi que vocês falaram, ah, a Giovana saiu da televisão e fala mal. Fala mal, fala muito o que eu tava falando. Eu, o dia que eu sair da Jovem Pan, eu vou falar muito mal. Vai no Vilela. Mas só pros amigos. Fica sete horas no Vilela. Não, 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 publicamente. Eu vou falar muito mal. Só no WhatsApp pros amigos. Me aguardem. No WhatsApp, sim. No WhatsApp, não publicamente. Eu nem saí ainda, já tô falando. Não tem ninguém que saia falando bem. Não tem, não tem. É curioso isso, porque era o meu sonho de criança trabalhar na TV Globo. E eu falava isso desde criança. Tem um vídeo, eu, no colo da minha avó. A minha avó falou, na corda, acorda, você vai aparecer no canal 4. Ops, canal 5, na TV Globo. Então eu cresci com essa ideia. Juntei todos os meus esforços, saí de São Paulo, de Vitória. Com 17 anos, vim morar em São Paulo. Passei no processo seletivo, 18.226 candidatos. Entrei na Globo. Chegando lá, imagina, uma baita empresa, uma estrutura. Aprendi muito, sou muito grata. Só que três anos depois, eu falei, não é isso mais que eu quero. Porque eu não quero ver uma diretora de redação correr feliz, porque alguém morreu e vai abrir o jornal e vai bater o ponto de audiência. Pra mim, para o mundo, porque não é aqui que eu quero trabalhar. Não faz sentido pra mim. E eu saí de lá. Só que quando vieram as eleições, pandemia, e eu comecei a ver que a coisa se perdeu muito. De 2014 pra cá, foi só ladeira abaixo. Eu comecei a me posicionar na internet. Gente, mas não foi isso que eu aprendi. Não foi essa televisão que eu fiz. Eu não vivi isso lá dentro. Não foi a sua escola. Não foi a minha escola. Não foi a minha escola. Então eu comecei a me posicionar e falei, isso tá errado, eu não concordo. É por isso que eu falo mal desse tipo de jornalismo. Não da Globo, especificamente. Eu tenho amigos ainda que trabalham lá, que saíram de lá por outros motivos. Acabei de encontrar, inclusive, com uma colega de bastidor aqui, um corredor que tá trabalhando aqui. E são profissionais. Tem gente do bem lá dentro. Só que a emissora… A maioria é canhoteiro, né? A maioria é? A emissora se perdeu. Aqui a maioria é canhoteiro. Amigos do Ramaz, na redação. Amigos do Ramaz. Ele está na Paulista, com tamborim e camisa verde. Mas a maioria dos jornalistas saem do… Entram no curso universitário. Amigos do Ramaz. A maioria dos estudantes do curso de jornalismo são de esquerda. A maioria que saem são de esquerda. A maioria que estão no mercado são de esquerda. Porque os professores são. Então é meio óbvio que em qualquer lugar você pegar o jornalista, a maioria vai ser de esquerda. Sai renovar os professores, então. Então, mais… Não são só os professores. É toda uma ideia de pensamento. Os livros. É muito mais embaixo o problema. E é curioso você falar isso, Samy, porque quando eu fazia a faculdade de jornalismo, fazia particular. E eu sempre falei que eu queria trabalhar em emissoras de televisão, que eu queria ir para a Globo. Eu ouvia que eu era conservadora. Sim, caramba! Eu queria trabalhar… Porque lá dentro, o pensamento progressista era tão forte… A Globo já é extrema-direita para o pessoal. Exato. Que para eles eu era super conservadora, extrema-direita. Só por querer trabalhar na Globo. Isso em 2011, 2012. Era um outro Brasil. É por isso que vai ter que, por exemplo, reinventar a oratória. Porque hoje a gente tem acesso à informação na internet. A gente tem como ter a veracidade. A oratória vai ter que ser reinventada, então, para pegar os cabeceus, os burrinhos, igual nós, como antigamente? Ela já está sendo reinventada. Tanto que nós temos alguns candidatos… Eu não vou citar nomes para não acharem que eu estou fazendo campanha política. Mas temos alguns candidatos que estão crescendo na internet e vão levar de lavada. Vão levar de lavada. Porque eles trazem um novo estilo de comunicação, uma forma de se posicionar diferente. que é uma coisa que vocês aqui do Pânico conseguem fazer muito bem. Vocês conseguem dialogar com as pessoas de várias. Não é talentoso, né? A gente só ofende. É igual o Santos. Tem uma polêmica. O único bom aqui é o Sam e Dan. Eu sou o pior aqui e eu tomei por cota. É o melhor dos piores. Eu sou por cota aqui. Fala, professor. Só não pentei o cabelo. Não, tem uma polêmica que está na internet. Vou perguntar para o Giovanni, porque a gente nem sabe se é real ou não. Brasil. Que você, teoricamente, acusou a Cintia Chagas de ter copiado o seu curso e ter crescido com as ideias que eram suas. Ou seja, um plágio. Então, conta para a gente. Supostamente. Ô, Nelson Rubens. Supostamente. Supostamente. O Nelson Rubens, o cabelo está igual. Eu estou falando que eu vi uma reportagem, eu não sei se é verdade. Não, isso não é uma reportagem, porque isso não é jornalismo, Sam e Dan. É a fonte dessa notícia. É a fonte dessa notícia. Isso é fofoca de internet. Não, isso é fofoca de internet. Durante a entrevista com Antônia Fontenelle, a jornalista ex-global afirmou que a educadora Cintia Chagas roubou o formato do seu curso e não a chamou para dar entrevista alegando que ela tem muito a aprender, que a direita tem muito a aprender com a esquerda quando falamos de companheirismo. Verdade. É isso. Isso é fofoca. Eles misturaram o assunto com o outro. O que a Antônia perguntou foi por que você não apareceu antes? Por que você não falou antes? Eu falei, olha, por que não me deram espaço? Agora que estão me dando espaço, eu estou falando. Se tivessem me chamado há quatro anos atrás, cinco anos atrás, eu teria vindo e falado. Tem que vir trabalhar aqui. Paga muito mal. Vamos falar a verdade. Várias plataformas e um salário só. E trabalha sábado. É tipo lá do nosso amigo lá do... Como é que chama lá do... Trabalha. Ele falou, não, funcionário meu, tem que trabalhar. Ah, do Thales. Cabeça. Um abraço para o G4. Um abraço para o Thales. Esse eu sou fã. Não contrata... Mas ele não contrata o esquerdista. Não, aqui tem um monte. Aqui tem. Não, tá certo. Aqui tá. Aqui tá cheio. Aqui é tudo pessoal. E a gente passa para essas pessoas e eles gospe na gente. Tudo pessoal. Não dá nem bom dia. Só é mais conservador que a esquerda. Tem que... Mas você acha... Então, mas por exemplo... Então vamos pensar nesse aspecto. Claro. Tem uma demanda de uma audiência que é conservadora. Certo. A gente tem um grande público conservador. Muito. Tem. Tem um grande público que é conservador. Viva. Que são pessoas normais. Sim. E eles não encontravam nessas... Nas redações, vamos chamar de redações, para não citar empresas aqui. Esse pensamento mais conservador. Porque sempre é... Sempre é a favor do aborto, a favor do bandido. Você pegar a manchete, é tudo a favor do bandido. Ah, o bandido é um coitado. Ah, o aborto é um cará. A polícia é uma porcaria. Ah, não sei o quê. É sempre aquela conversinha. A narrativa que a gente tá falando. A oratória é o que domina. É a narrativa. É o que termina. Essas pessoas, elas encontraram na internet, essas vozes. Mas eu também não concordo muito, porque eu acho internet, é uma coisa meio perigosa. Porque ali, qualquer pessoa que tenha carisma, domina. Então, você tá assistindo um cara, você fala, pô, esse cara é bom. Mas pode ser um salafrário. Poder de síntese. Porque ele não tem uma empresa por trás, ele não tem uma... Não teve uma curadoria ali, pra falar, não, esse cara é bom, vem aqui, fale aqui, né? Aqui você tem um monte de gente olhando o que a gente tá fazendo. E eu discordo. Você acha que tem que ser livre pra todo mundo? Eu vi... Não, não no sentido de ser livre, mas eu vi muita gente cair na internet nesses últimos 15 anos. Eu tô na internet desde o início da minha carreira. Eu comecei a trabalhar como jornalista em 2011 e eu sempre estive na internet. E eu vi muita gente cair. A pessoa, se ela não é verdadeira, autêntica, o próprio público derruba ela. Isso aí. Isso é fato. É um caminho sem volta. Como você bem disse agora na entrevista anterior, a tecnologia, ela não tem volta. Então, o público aplaude, mas ele te derruba. Por isso que a gente tem que estar muito firme de quem nós somos, quais são os nossos valores, o que nós queremos comunicar. E por mais que seja alguém querendo enrolar, que vem com uma oratória bonita, com as falácias, as coisas vêm à tona. Como essa situação do Trump. Ah, foi armação, ele tomou o tiro de raspão, foi combinado pra ele ganhar a eleição. Ah, sim. Também foi combinado que uma pessoa iria morrer. Tá tudo gravado, tá registrado. Então, o lado bom da internet, da tecnologia, é que a verdade vem à tona uma hora ou outra. Demora às vezes um pouquinho. Mas você confia em tudo da internet? Por exemplo, se você abre a internet, tem lá terra plana. Sim. Né? Porque terra plana é um negócio que foi usado nos anos 50. Aham. Surge essa teoria. Quando entrou a rede social Google, você colocar lá, terra, vai aparecer terra plana, que o homem não foi à lua. Vai aparecer tudo aquilo. Aí você acredita naquilo se quiser. Se alguém explicar muito bem, você pode, o cara pode te convencer. Te convence. Entendeu? Ele te convence. E se não tiver medicado, então ele vai achar que tem superpoderes. Também tem essa. Entende? É o mesmo princípio de falar que a minha mão te deu um tapa. Não, eu te dei um tapa se eu quiser fazer isso. Mas não foi a minha mão. Então a gente coloca a culpa na internet, na informação. Não, a culpa é da pecinha atrás. Boa. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil esse momento de pós-verdade, né? As pessoas vão, pra gente saber o que realmente acontece, vão ter que pesquisar muito, né? Não vai ser na primeira que a gente vai... Não é ligando o Jornal Nacional que a gente vai ficar informado, né? E eu vejo isso com bons olhos, porque eu trabalho no mundo corporativo, com jovens e com processo seletivo. É nessa hora que você consegue diferenciar quem é bom e quem não é. Aquela pessoa que consegue fazer conexões, que consegue explicar bem, que consegue argumentar, que consegue, às vezes, passar por alguma sujeira e falar, não, peraí, eu vou pegar um pano e eu vou limpar. Mas por quê? Eu não sou a faxineira, meu cargo é estágio. Não importa, tá sujo. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E é exatamente isso que as empresas procuram hoje. E eu imagino que você deve ver isso todos os dias aqui nos bastidores, quando vocês contratam alguém. Falta esse jovem que toma essa iniciativa, que faz acontecer e que vai além da busca do Google. Eu acho ótimo. Quanto mais informação e mais tecnologia o ser humano vai se adaptar, ele vai evoluir, ele vai crescer e ele vai continuar buscando se desenvolver. Ah, mas tem alguém que vai ficar para trás? Tem, essa é a lei natural da vida. Seleção natural. Seleção natural. É. Muito bom. É, vamos ver. É o filtro da vida. O futuro do jornalismo, sei lá como é que vai ser. Mas tecnologia sempre é bom, né? Sempre é bom ter... Inteligência artificial. Ferramenta. Eu acho que cada um pega a história e vai para o lado que ela quer. tem um fato, né? O fato do Trump. Aquilo lá foi um fato. Certo. O cara foi lá e deu um tiro. Cada um está usando aquilo pelo seu interesse. Sim, exatamente. Quem contar a história melhor vai convencer a maioria do povo. Isso é que é ruim também, né? Mas uma coisa é fato. Lá nos Estados Unidos eu conversei com alguns clientes que eu atendo lá e eles falaram que todo mundo está do lado do Trump agora, não tem mais dúvidas e que eles estão só esperando acabar essa eleição para tomar decisões financeiras, inclusive de investimentos. Tem negócios de 10, 15, 20 milhões de dólares parados por conta dessa situação. Porque os quatro anos com o Biden foram muito ruins. Então, de novo, é um fato. Ninguém está aqui discutindo se é verdade ou não. E agora, esperar as coisas acontecerem. Eu acredito que a narrativa, a comunicação oratória lá fora já está clara que essa eleição é do Trump. Veremos. Veremos. Você viu a pesquisa? Eu vi. Aqui é só trumpista. Não, não. A pesquisa recente está do empate. É que ela dá empate faltando um diante. É a pesquisa do Datafolha. Mas você vê, né? A Milena Argentina também estava lá para trás e por aí vai. Pesquisas são difíceis. Pesquisa do Datafolha. A chance do Trump ganhar é de 70%. Quando o cara põe dinheiro, a chance é de 70%. E a sua previsão, professor? Eu não tenho, mas eu não acredito que a casa de apostas esteja tão errada. Eu também acho que não porque o cara pôs dinheiro ali. O cara vai pôr dinheiro. Não é opinião, é dinheiro. Tá bom. Boa, Sam. No Binance você põe 16 centavos e você ganha 1 real. Quase 5 vezes. O Binance tem que pôr uma coroa de flores. Já era. Fala assim do velhinho, coitado. Não, já foi. Você acha que já foi? Morreu em 94. Você acha que vão trocar? Você acha que vão trocar? Eu acho que estão só levando ele lá e mostrando ele e depois vai alguém e recorda. O animatrônico da Disney. E a Michelle? A Michelle poderia tipo dar uma próxima. Eu acho que não vão arriscar. Eles não vão queimar a caixa agora. Tchau, pessoal. E ela é boa de oratória, hein? Ela domina a comunicação. Se a Michelle entrar... O brother do Obama. Se a Michelle entrar... Tem duas mentiras. Primeiro tudo. O Trump pode tomar 70 tiros. Isso. Ih, vão te cancelar agora. Acho que não dá mais tempo. O Trump pode tomar tiro. Não, vai falar que você está querendo que o Trump tome tiro. Eu estou querendo? Não, então vão pegar esse corte e falar que você falou que ele gostaria. Pegue, enfim. O corte. Não, e o mais legal que é daqui ainda. Você acha isso? Você acha que... Eu acredito que se ela entrar o cenário muda. Eu não acredito que ela vá fazer isso por todo o histórico dela, né? Lembrando que eu não sou comentarista político, mas eu acompanho justamente por conta da comunicação e da oratória. Ela é uma forte candidata em relação a ele. É a única que pode ganhar. Não acredito. Mas não quer. Agora não mais. Mas não vai. Agora não mais. Eu acho que ela não se queimaria. Ah, mas contra o Biden não sei. A eleição é em outubro. Sim. Tá bom. Não dá mais tempo. Você acha que não? O timing, meu. Vai ganhar do Trump. Três meses. Facada do Bolsonaro. Você acha que é tipo a facada? Facada do Bolsonaro. Já era. Mas a facada foi em setembro. Sim. Sim, mas já era. Nós estamos em julho. Já era. É. A facada foi em setembro. Foi sete de setembro. Tem muito tempo até o final da eleição americana. Aqui foi recente. Perto das eleições. Muito bem. É isso. Não tá certo. Giovana, que papo bom, hein? Você não devia trabalhar aqui. Também acho. É uma dúvida que eu tenho. Por que que não tem uma mulher nessa bancada? É mesmo a história da narração do futebol? Por causa... Exatamente por causa disso. Por causa do Trump. Por causa disso. Por causa disso. Chute de cabeça. É o Emílio. Tudo é o Emílio. É. É o Emílio. É o Emílio. Então é nós que decidimos. Tá contratado. Sacanagem é o Emílio. Tá contratado. Porque as nossas mulheres são ciumentas. Eu nem acho. Então no seu programa você apoia lá um monte de gente. Mas o negócio é o seguinte. São várias plataformas e um salário só. É. Muito bem. Ó, deixa eu passar aqui. Vou passar o Instagram da Giovana. Tá aqui, ó. Giovana Mel. Giovana com dois N's pra você que tá no rádio. Giovana com dois N's pra você seguir no Instagram. E no dia 15... 25. Desculpa. Dia 25 de julho. 19 horas na Livraria Travessa do Shopping Guatemi. Ela vai tá lançando o mínimo sobre oratória que está aqui na minha mão e aí na tela pra você. Obrigado, viu, Giovana. O papo foi muito bom. Apareça sempre o que quiser. Com certeza. Muito obrigada. É isso aí.